Bom, o brasileiro é assim, o ano mal começou e já está pensando na folga, nos feriados prolongados, principalmente que nesse ano de 2023 serão vários, pelo menos 14, fora aqueles que tem ainda em cada município, por exemplo, em novembro, Franca tem quatro feriados, e aí é claro que o brasileiro gosta de aproveitar para ir para a praia, para se divertir, para viajar. Sabe quem está comemorando isso? O turismo, que deve gerar bilhões de reais, movimentar bilhões de reais em negócios, vamos ver. Segundo o calendário oficial, serão 14 feriados nacionais e pontos facultativos, e de olho nessa oportunidade, as agências de viagens do país já estão se programando. O Nordeste cresce bastante, como o Sul do Brasil, já que o brasileiro que não conseguiu ir para os Alpes suíços, ele consegue ir para Gramado, para Porto Alegre, para a região de Florianópolis. Em 2023, eles devem injetar mais de 74 bilhões de reais no turismo brasileiro, um crescimento de quase 3% no faturamento do setor neste ano. O resultado é uma demanda maior nos aeroportos, nas rodoviárias, no comércio, na rede hoteleira, nos atrativos turísticos das cidades, entre outras atividades econômicas movimentadas pelo turismo, resultando em mais emprego e renda para os brasileiros. E para quem está pensando em viajar neste ano, todo cuidado é pouco na hora de programar e comprar pacotes de viagens e passagem aéreas. Procurem agências sérias, verifiquem se essas agências estão no cadastro do Ministério do Turismo, que isso é fundamental, conheça o histórico de quem está oferecendo. E boa diversão!